Por mais flat que esteja, você vê que aqui é desse jeito. Bom dia, hoje é dia de decente de janeiro de 2022. Hoje eu vou remar aqui junto com o Rodrigão. Ele vai fazer hoje o primeiro treino dele mais longo no mar, de uns 20 quilômetros ou um pouco mais, 24 quilômetros. Ele comprou um Inuit há pouco tempo, da Eclipse. E hoje ele comprou um Nanuki. Então ele vai além disso fazer esse teste, que ele vai ficar só com um desses dois barcos. Qual é o que você acha que ele vai ficar? Dá uma opinião aí nos comentários aí depois. Treino o Nanuki hoje, primeiro treino de 20 quilômetros. Vamos ver como se comporta com ele. A princípio, eu achei ele bem maior que o Inuit. Então, um outro teste que a gente precisa fazer depois é pra surfar, pra ver como que ele se comporta. Por enquanto, eu tô achando ele bem estável. Mas, vamos colocar na água e vamos ver como ele se comporta até o Moisés. Legal. Então, remessa a nave aí pra gente filmar aí. Vamos lá. Vamos lá. Bom, a previsão hoje é de mar calmo, pouco vento, calor. Então, hoje o que a gente tem que tomar mais cuidado é com calor, pra fazer um treino mais longe. Cuidado da hidratação. E claro que, como é verão, se demorar muito, a chance de ter uma tempestade é grande, com raio, né? Primeira paradinha aqui, depois de 40 minutos remando, pra gente dar mais hidratado. Aí, é tranquilo? Tranquilo. Um pouco calor, mas tá ventando um pouquinho, mas tá bom, né? É, hoje o mar tá bem tranquilo também, não dá nem pra fazer uma avaliação legal ainda. É, vai dar mais umas duas treinos remadas em cada barco, pra tu ter uma ideia, né? Exatamente. Mas, é isso aí. Vamos se hidratar, comer alguma coisinha rápida e viajar. E aí, chegamos na Ponta Grossa, tranquilo? Por mais flat que esteja, né? Você vê que... Aqui não tem jeito. Aqui baixa, aqui é desse jeito, entendeu? Aqui é o que acontece. Nessa distância que a gente vai da costeira, a tendência é pegar mais ondulação gorda. Se você vai mais pra costeira, a gente vai pegar ondulação mais picada. Eu prefiro baixo por lá, entendeu? Mas vamos por aqui. Só que muitas dessas ondas é tudo ondula de barco agora, entendeu? As ondulas já passam com tudo aí e geram essas ondulas aí, entendeu? Ondulas, né? Uma balançadinha, né? Uma balançadinha. Mas é bom pra tu sentir o barco. Olha como ele deriva de popa, né? É, se tu lembra aqui, é que dá bastante. Não conta pra ninguém, tá? Os caras ficam bravos. Se falar que não gosta de esquegue, maluco, espera que ficam bravos. Uma hora e quinze remando, segunda paradinha aqui, já chegamos na ponta rasa. É legal, o que acontece? Tranquilo? É que não tá tão calor, tá ventando, tá razoável, o vento, tá bom? Provavelmente não fica tão calor. Estamos pegando um pouco contra, mas tá tranquilo. Isso aí. Vamos... E aí, o que vamos fazer? Vamos fazer a ponta do Monduba ou vamos pro Moisés direto? Vamos pro Monduba. Monduba, hein? O cara é fera, hein? Já vai o Rodrigo. Na frente temos a ilha da Moela já. Estamos aqui na ponta do Monduba. Vamos soltar a ponta ali, depois a gente vai pro Moisés. É. Vamos até a gente ver a costeira, entendeu? Vamos abrir até a gente ver a costeira. Pode virar a esquerda, pra gente enxergar. Vamos até aquela cabeça ali de... Aquela pedra ali, ó. Aí de lá a gente faz a curva, entendeu? Pode ir aberto, não precisa ir perto da pedra. Pode ir mais aberto. Ó, na frente lá a gente tem a Moela, né? É que essa aqui é a costeira do Monduba. É uma costeira bem legal de fazer também. Porque ela não quebra que nem na ponta grossa, que é aquele backwash. Ele é gordona. Ela sobe, desce. Dá pra pular bem nas pedras, não sobe junto, desce junto, né? Bem gostoso. Bem legal. Agora nós estamos voltando, meio de lado. Nós estamos pegando meio de fofa e de lado. Já muda totalmente a instabilidade do barco. Acho que ele tá sentindo um pouco já. Com a glicemia baixando. Aí começa a gestão de crise. A gente tem que fazer a gestão, né? É um pouco mais devagar. Talvez na volta fazer séries mais curtas. Tá fazendo em meia, meia hora. Vou parar de quinze em quinze. Dar uma descansada. E mais na manhã na volta. Vamos parar aqui no Moisés um pouco pra recuperar. Aí a gente vê a nova estratégia pra voltar. Tá pensando fazer a costeira por baixo, mas não sei. Acho melhor a gente botar a linha recta. Acho que vai ser melhor. E aí, beleza? Beleza. Só pra te cumprimentar aí. Dá um oi pra câmera aí. Aê. Beleza. Pegou muita coisa hoje, hein? Peguei um fogo e uma bicuda. Pô, da hora, hein? Hoje eu peguei uma sororoca bonita. E você saiu da onde, do Guaiuba? Eu saí do Guaiuba. É. Vem nadando pela costeira, né? Não. Vem nadando pela costeira, né? Vem nadando pela costeira. Ah, os militar estão aí. Hã? Os militar estão aí. É bom que a gente vai ter um sosseguinho aí. Não vai ter lanche. Remamos, vamos de ponto 2km. Paramos aqui no Moisés um pouco. Pra dar uma descansada. E, pra treinar nos rolamentos, dá pra brincar um pouco. Agora que, quando voltamos pra 30, vamos voltar à linha reta, até a ponta grossa, e vai cair pra cima. Estamos aqui na ponta rasa, do lado do Guaiuba. Dá mais picadinho, um pouco, mais aqui. Está bem tranquilo, né? Tranquilo. Está bem calminho, mas tranquilidade frontal. Essa é a dificuldade com a usa de popa. Percebe como estabiliza muito mais o barco, né? Estamos na parte abrigada da Baía de São. Está tranquilo. Está uma remada bem favorável, bem lisinho o mar aqui. Sossegado. Até aqui quatro horas e meia remando. Bom, boa parte não se descansou, né? Não é totalmente remando, mas quatro horas e meia no mar. Estou gostando do Nanuki. Tenti dificuldade de controlar ele na parte que tinha um pouquinho do mar mais picado, né? Acho que mais difícil, mais difícil de controlar, senti bastante falta do lane. Mas vamos continuar acessando aí, né? Fazer o mesmo rolê com o Inuit e a gente ir comparando o mar. Perfeito. Chegamos em Santos já de volta, 21 quilômetros. Primeiro 21. Primeiro 21. Quero saber como é que se sentiu, conta aí. Ah, foi tranquilo, estou me sentindo bem. Na volta, acho que na ponta rasa ali, eu achei que foi a quebrada, né? Consegui, porque estava bem picado, né? E aí começou a bater o pânico, eu acho. Veio. Mas deu para controlar, foi tranquilo, controlar, acho que... Experiências novas, né? Experiências novas, exato. Conhecer os limites, né? Exato. Estar no mar desse aqui é remar de um jeito, estar no mar picado é... Você imagina que aquilo lá está um marzinho de nada. De nada. Entendeu? É, imagina o mar, tem que ter que crescer aos poucos, né? Exato. Isso que é muito importante, as pessoas que metem a pulpo, por quê? Não conhecem todos os limites, está remando e o mar muda o tempo todo. Quer dizer, hoje é previsão de mar bem flat, mas tu viu como é picadinho, razoável. Previsão de chuva hoje, né? É, então. Fiz é tudo, né? Fiz é tudo, toda hora. Eu já cheguei a pegar, tipo assim, mar flat e na volta mar destruidor, entendeu? Sim, sim. Bom, na embarcação, eu comecei a remar com uma C500 da Atlantic Sul Kayaks. Infelizmente a gente não tem mais essa empresa no Brasil, né? Trazendo o Kayak pra gente. Mas, eu achei o Nanook, ele muito similar ao C500 por conta do tamanho, né? Do comprimento. Então, eu achei que ele sai um pouquinho a copa, né? No mar mais picado, então é um pouquinho mais difícil de controlar. Marinho inexperiente também. É, 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 é isso. Preciso melhorar o surf, eu acho. Essas características do barco, né? Sim, sim. Se ele é mais manobrável, ele acaba tendo essa característica. Mais estabilidade, não tem o que dizer, né? Então, é, um Nanook em comparação com o AC500, eu achei o Nanook já bem mais estável. Mais estável. Mais estável. E aí, agora, próximo a gente testar o Inuit, fazer o mesmo percurso, né? E vamos ver como que a gente aloja os dois barcos aí, né? É. O Inuit vai ter uma vantagem porque eu estou mais experiente, né? Já tenho 20, então, com o tempo a gente vai evoluindo nessa zona. Posso se preparar para as próximas aventuras com o Rodrigo aqui, parceiro agora. Vocês vão ver bastante ele aqui remando comigo. Alô! Alô, pessoal!